Fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de APB reload onde estamos aqui cara com algumas missões para estar fazendo o cara tocando o terror ali velho o cara tá tocando o terror mas vamos lá galera missões né vamos ver a primeira missão fiz first né no caso first tips sei lá steps sei lá como é que fala cara meu inglês é uma delícia mas vamos lá galera vamos tentar fazer alguma coisa aqui vamos ver se a gente consegue pegar essa missão aqui fazer um bagulho louco processo é lento e vamos lá lá temos que guardar aquele lugar cara mas tá quantos aqui na missão cara e cadê o louco velho passei ali o bagulho é isso não não passei não ali na frente vamos defender ali cara e vamos ver se a gente consegue defender e galera pode o like aí para gente cara manda o dedo no like aí ajuda a gente aí porque cara o like de vocês é muito importante para o tio metralha tá ligado vamos descer aqui e aqui vamos lá e olha só cara é um shopping center vamos guardar o que cara vamos lá cara ah não tem que defender ae não como isso velho eu achei que eu tinha matado o cara eu achei que eu tinha matado o cara cara tá embrasado também parece um super saiadinho cara vamos lá vamos lá vamos lá nasce 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 metralha aonde tá aqui vamos aqui vai 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 não não pode ser aqui mesmo vamo 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 nasce joe aí cara vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá que eu vou pegar o cara ah mano ele pegou velho ele pegou vamo 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 v Vamos lá, defender, cara O cara pegou um Como é que eu faço agora, cara? Meu Deus do céu, galera, é o seguinte Essa missão aqui consiste a gente No caso, tinha que defender aquele ponto Eu não consegui Agora tem que defender outros pontos aqui, cara Vamos aqui Vamos dar corridinha marota por aqui Que o bagulho é louco, o processo é lento O APB Reload no canal, cara, onde vocês Estão aí internados com o APB Reload Vamos meter o pé aqui, mete o pé Não mete o pé, cara, é do outro lado Vamos, metralha, vamos, metralha É aqui, é aqui desse lado aqui, é aqui desse lado aqui Vamos lá, vai, interage aí, Joe Vamos ver qual é que é Aê, mano Caraca, velho, cadê o player? Cadê o player, velho? Tava querendo ficar aqui em cima Mas ele pode vir desse outro lado aqui, velho Ele pode vir desse outro lado aqui Vamos ver qual é que é Vamos ver se a gente consegue Faz alguma coisa aqui Aê, velho Matei o cara aqui, velho Matei o cara aqui Peguei os bagulho aqui, ó Só na sarradinha Vamos que vamos, velho O cara tá com o celular aqui Pega o celular Pega o celular aqui Vamos lá, cara Vamos ficar aqui Vamos ficar escondido aqui A hora que ele for lá Ele vai lá de novo, cara Ele vai lá Eu tenho certeza que ele vai lá Cadê o cara, mano? Daqui ele não pode vir Ele só pode vir dali Ou dali, cara Então temos que... Ah, não, não Vai vir do outro lado aqui, cara Cadê ele, mano? Vai, mano Aparece aí, Joe Tô camperando, velho Eu tô montando a guarda aqui Olha lá Nossa, velho A arma dele é muito forte, cara Eu tenho que ver qual arma que ele tá Vai, mano Nasce, velho Nasce, metralha Nasce Vamos logo Vamos logo Onde eu morri? Onde eu morri? Onde eu morri? Morri ali, cara Vai ser muito longe pra mim nascer, velho Não tem lugar aqui perto pra estar nascendo É, não tem Ixi, já era Perdi aquele respawn ali Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não vai dar tempo Não vai dar tempo Não vai dar tempo Mas, ah lá Ele pegou, mano Ele pegou Pegou É só eu contra o player aqui, cara E aí, mina Qual é que é? É só eu e o player, velho Não deu Vamos pra outro lugar lá Vamos pegar outro carro Vamos partir pra outro lugar O cara vai ganhar O cara vai ganhar E vai ganhar bonito ainda Vamos pegar o player O player, não O carro aqui Vamos lá No outro lugar Tá dando umas lagadas Violentas aqui, hein Meu Deus do céu, cara Vamos lá Vamos dar ré Dar ré Dar ré Vai, vai, metralha Vai, vai Acelera, acelera, acelera Vamos que vamos Tá lá Vai Ah, velho Ah, meu Deus do céu O pessoal falando com o tio metral Até no APB reload, cara O pessoal tá aqui Aí sim Aí sim Sai daí, Joe Sai daí que eu tô matando geral Quem que é Uranossi Eu não sei quem que é Mas um salve aí pro player Nossa, rodou Rodou o carro do tio metral Cara, eu quero dar uma olhada aqui Nesse APB reload aqui De mais de perto, cara Vamos que vamos Ah, mano Não, não, não O que ele vai fazer aqui, cara Ele não vai chegar aqui Aqui é o lugar Onde ele vai ter que vir, cara Ele pode vir por cima Ah, mano Ah, ganhei, cara Ganhei Como assim? Como assim eu ganhei, velho? Ganhei Não sei porquê, mas Ganhamos aí, cara Estamos aí com Olha lá Kill, 100% Eu consegui uma kill, né No caso que eu matei ele Vou colocar a maletinha aqui Não Ah, dá-lhe aqui que te vejo completo, cara Olha lá No caso isso aqui São as atividades diárias Que aparecem Então A gente conseguiu completar de boa Espero, galera Que vocês tenham gostado do vídeo Foi bem rápido aí Mas É chique, cara Jogar APB reload Não tem o que falar, cara Eu tô gostando demais Metália Fala aí Matando muito? Olha lá, mano Como é que eu faço pra Como é que eu faço pra Mandar mensagem? Vamos ver aqui Chat Vamos lá Vamos lá É isso aí Aí sim, hein, galera Olha lá Dá pra pôr uma mensagem Legal ali, ó Aí sim Então, galera Aquele like favorito Aquele se inscreva no canal Do Team Metal Tamo junto É nóis Valeu Metal Gamer Com mais um vídeo De APB reload Pra vocês, galera